E bombeiros se preparam para atuar na operação verão. Vamos acompanhar. Na piscina, a equipe do Corpo de Bombeiros faz o treinamento. Essa é uma simulação de um resgate de um mergulhador que entrou em pânico. Socorro! Socorro! Vou te ajudar. Isso é seu colete. Coloca a reguladora da boca e a máscara no rosto. Isso. Respira, fica tranquilo. Isso é seu colete. Neste caso, foi uma orientação para acalmar o mergulhador e assim fazer com que ele consiga ser d'água sozinho. Mas se houver a necessidade de ajudá-lo com mais proximidade, a técnica é outra. Sempre cuidando para que nenhuma vida seja colocada em risco. Eu vou dar válvula para ele colocar na boca, sem me despegar. Válvula na boca, ao mesmo tempo vou entrar o colete dele e já vou girando ele para me segurar na torneira. Tenta me pegar agora. Tenta me pegar. São detalhes que fazem a diferença durante os trabalhos na operação. Cerca de 50 bombeiros vão trabalhar nas costas leste e oeste durante a operação verão aqui no Paraná, que deve começar em dezembro. O pessoal treina para prestar um trabalho de excelência, só que o principal mesmo começa pela prevenção. Isso depende de você, começando por saber onde não se deve nadar. Aqui na nossa região nós temos o rio Paraná e o rio Iguaçu, que são rios de corredeiras volumosos e muito perigosos. Então, o rio Iguaçu e o rio Paraná não podem entrar. Qualquer rio de corredeira é muito perigoso. Então, essa corredeira vai levar a pessoa contra uma pedra, contra uma árvore. Caso use embarcações, tem que usar o colete salva-vidas, porque o colete se virar a embarcação no rio de corredeira também é muito perigoso. Mas calma, você pode aproveitar o verão em outros lugares com segurança. Nós temos aqui também a característica da represa de Itaipu, que tem as praias artificiais. Então, se for banhar nas praias artificiais, respeitar o limite de banho entre as bandeiras do posto de guarda-vida, respeite as orientações do guarda-vida e não ultrapasse as boias de limite de banho. Como aqui é um lago, a variação de profundidade é muito súbita, né? Então, ele pode estar de 2 metros e é 15, 20 metros muito rápido. Então, as boias estão limitando essa profundidade e quando passam essas boias o risco é maior. E a outra questão, se fez a ingestão de bebida alcoólica, não entra na água. Todo cuidado é pouco, né? Essa galera treina e treina muito, viu? Mas, mesmo assim, o bom mesmo seria que eles nem precisassem colocar esse treinamento em prática, né? Por isso curta, mas com responsabilidade, principalmente quando o assunto for criança na água. Os pais são os guarda-vidas das crianças, não é o guarda-vida militar. O guarda-vida militar é um apoio. Então, a responsabilidade dos filhos é dos pais. Tanto na piscina como na praia, né? Rios e lagos não podem entrar, né? Se entrar no lago tem que estar com o colete, mas ao alcance de um braço. Então, essas são as regras principais. Respeitando essas regras que eu passei, nós vamos resolver 98% dos afogamentos na nossa região. Ou melhor, praticamente não vamos ter afogamento, vamos ter um verão saudável e de lazer. Já vamos voltar para a TV. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Obrigado.